Nossa próxima personalidade é João Nery. Ele foi pioneiro no segmento da transexualidade masculina. Inclusive, ele foi o primeiro a fazer a cirurgia de readequação aqui no Brasil. Ele escreveu livros importantes, como O Erro de Pessoa, Joana ou João, de 1984. Também escreveu Viagem Solitária, Memórias de um Transexual 30 Anos Depois. Segura esse livro. Guarda esse título aí, que eu vou falar com vocês sobre. Também escreveu Vida Trans, A Coragem de Existir, em 2017. E Clouse, Velhice Transviada, de 2019. Sabe o livro que eu mandei vocês segurarem, o Viagem Solitária? Pois é, esse livro inspirou Glória Pérez a criar o personagem Ivan da novela Força de um Querer. Gente, muito legal, né? Então o Ivan, que vocês viram na novela Força de um Querer, foi inspirada no livro. E também no nosso querido João Nery.